Música Dentro do estado da Bahia, uma tradicional família se destacou em meio ao cangás. Dela saiu diversos cangaceiros. Essa família, os perigosos Ingrácias. Dentre todos, os principais cangaceiros foram Antônio de Ingrácia, o chefe do clã, Cirilo de Ingrácia, Antônio de Seunaro, Luiz de Ingrácia, Zé Baiano, Zé Sereno e Mané Moreno. Como já dito, outros tantos também atuaram. Porém, entre esses, uma figura é um tanto pouco falado. Antônio de Naro, seu nome de batismo era Antônio Leonardo Ribeiro da Silva, filho de Amaro Ribeiro da Silva, conhecido como Seunaro. No clã dos cangaceiros da família dos Ingrácias, o patriarca foi Antônio de Ingrácia. Logo depois, em sucessão, vinha seu sobrinho, Antônio de Naro. A família dos Ingrácias, em Feira do Pau, atual Macururé, tinha como inimigo o tenente Manuel Campos de Menezes, chefe de volante. Em Feira do Pau, todos os moradores eram parentes uns dos outros. Um dia, a volante do tenente Manuelzinho Menezes perseguiu o grupo de cangaceiros, liderado por Antônio de Ingrácia e seu sobrinho, Antônio de Naro. Um sobrinho do tenente, conhecido por Tião, que fazia parte da volante de seu Manuelzinho, comprou uma dúzia de foguetes para soltar no dia que matasse um dos Ingrácias e pediu para sua própria mãe para soltar os fogos caso ele morresse. Em um tiroteio na fazenda Vassouras, contra os Ingrácia, já era noite e os soldados não tinham boa pontaria. O bando de Antônio de Ingrácia estava ranchado ali perto, quando os soldados começaram o tiroteio na escuridão. Conseguiram acertar Antônio de Naro, porque a sua imagem reluzia na luz da lua cheia. Os cangaceiros bateram em retirada sem sequer saber quem estava atirando. Logo em seguida, só se viram os gritos do tenente Inezinho xingando de tudo quanto era nome. Antônio, sua filha da desgraça. Eu matei seu sobrinho, o filho do vagabundo do Naro. Na escuridão da noite, os soldados não tinham lá grandes experiências. Dois deles estavam andando a esmo. Um deles era exatamente o Tião, sobrinho do tenente, quando foram surpreendidos pelo experiente cangaceiro Antônio de Ingrácia, que logo travou uma luta contra os dois rapazes e conseguiu sangrar os dois. Logo depois, se ouviu os berros de Antônio de Ingrácia. Nézinho, filho de uma égua, eu também matei teu sobrinho, cachorro sem dono. Os cangaceiros se retiraram na manhã seguinte. Os soldados foram recolher os corpos. Com raiva de Antônio de Inaro, retalharam seu corpo todo com golpes de facão. Os três corpos foram levados para o povoado de Bonfim da Feira do Pau, amarrados em lombo de burros. De lá, mandaram o esqueleto do que restou do corpo de Antônio de Inaro para um hospital da Força Pública na cidade de Jeremuabo. O corpo de Tião e outro soldado, que foram quase escalpelados pela ira de Antônio de Ingrácia, foram velados em Feira do Pau, com direito a tiros de foguete, como pediu o rapaz. E a sua mãe atendeu o seu pedido e soltou todos os foguetes. Esse fato se deu no final de 1930. E assim teve fim Antônio de Inaro, o Antônio de Seu Naro, perigoso e temido cangaceiro do clã dos Ingrácias. Pouco falado e estudado. Porém, no tempo do cangaceiro, sem dúvidas, aterrorizou os sertões do Nordeste. Bem pessoal, encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Caso sim, não esqueçam de deixar o seu like. Comentem aí também, vocês conheciam o cangaceiro Antônio de Seu Naro? Apesar de pouco falado e estudado, este cangaceiro era bem perigoso. Deixem também aí sugestões para novos vídeos. No mais, me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Correu da mata escura que a poeira levantou. Correu da mata escura que a poeira levantou. Lá vem sabido, mas Lampião, chapéu quebra e o fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou-se assustado. Atirou numa brauna pensando que era um soldado. Lá vem sabido, mas Lampião, chapéu quebra e o fuzil na mão. Lampião saiu de pato, do caminho fez discurso. Já em Santa Maria matou o nego de curso. Já em Santa Maria matou o nego de curso. Lá vem sabido, mas Lampião, chapéu quebra e o fuzil na mão.